Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, sempre muito bom estar com você em cada um dos programas Cabeça Pra Cima. Você sabe que a nossa programação você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão, mas pode assistir também pela internet no site www.boasnovas.tv. E quando você usa o site, quando você usa a internet, você não precisa ficar preso ao seu computador. Pode usar também o seu tablet, o seu smartphone e a Boas Novas vai juntinho com você, onde você estiver, em qualquer lugar do mundo. Mas ainda tem uma terceira opção pra que você possa assistir a Boas Novas, é pelo satélite. No nosso site tem todas as informações pra que você possa receber a nossa programação por satélite, mas se você tiver alguma dificuldade, manda um e-mail pra gente, manda uma mensagem pelo Facebook, por qualquer das nossas mídias sociais e a gente vai colocar um técnico pra ajudar você de forma que você possa ter a sua Boas Novas todos os dias, em todos os momentos, aí com você, abençoando a sua vida. Muitíssimo obrigada pela sua audiência conosco. Nós ficamos muito felizes de receber as suas mensagens falando sobre a nossa programação. Cabeça pra Cima de hoje vai conversar com você sobre um tema da maior relevância, porque a violência e a criminalidade, elas têm sido apenas alguns dos graves problemas sociais que a nossa sociedade tem vivido atualmente. Todos os dias, absolutamente todos os dias. As diferentes mídias, elas relatam um novo caso de violência. E, infelizmente, não tem como notar, como não notar, que o aumento da participação de jovens e adolescentes nesse cenário de crimes tem crescido continuamente. O que fazer? O que está acontecendo? O que pode, deve e precisa ser feito pra reverter esse quadro de violência? Cabeça pra Cima, quer refletir com você sobre esse tema. E hoje, a gente vai falar sobre os jovens e a violência. Começamos com o nosso informativo e, já já, eu apresento pra vocês os nossos convidados de hoje. Um dos principais problemas que a população enfrenta atualmente é a criminalidade. Diariamente, são noticiados fatos onde cidadãos são vítimas da violência. E, diante desta realidade, a participação de adolescentes como autores dos crimes, especialmente em suas modalidades mais violentas, vem crescendo assustadoramente. As recentes mudanças na legislação de proteção às crianças e aos adolescentes, têm contribuído para acirrar o debate público e dividir opiniões sobre as possíveis soluções para conter a delinquência juvenil. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, 47,5% dos adolescentes cometem o primeiro crime entre os 15 e os 17 anos. E 9% começam ainda na infância. Outro fator relevante é que quase 60% dos menores infratores não estudavam na época que cometeram o primeiro crime. E 75% já usavam drogas. Isso aí você ouviu o nosso informativo. A questão da violência no nosso país tem sido efetivamente um assunto bastante preocupante. E não tem como negar que a participação de jovens e adolescentes tem crescido a cada dia. Isso tem, inclusive, levado a uma reflexão um pouco mais séria que hoje mexe com todo o país, que é a questão da redução da maioridade penal. Precisamos refletir o que está acontecendo, por que essa crescente violência em nosso país. Será que é só um problema de polícia? Vamos refletir sobre isso. Recebo aqui no estúdio, para nos ajudar nessa reflexão, a Marta Rocha. Ela que é delegada de polícia, também deputada estadual no Rio de Janeiro pelo PSD. E é também presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ. Muitíssimo obrigada, Marta, por estar aqui com a gente. Muito, muito obrigada. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Isso aí, né? Para falar sobre problema de segurança, especialmente a criminalidade entre jovens e adolescentes, que de fato tem crescido. Eu queria me valer desses dados trazidos pelo informativo de vocês, que foi muito interessante. Nesse dado, mostra o aumento da participação do adolescente na prática do ato infracional. Mas, ao mesmo tempo, esse dado também mostra que boa parte desses jovens estava fora da escola. O tema, redução da maioridade, ele chega ao Congresso Nacional há 20 anos atrás. E agora, talvez de uma maneira imediata e, quem sabe, precipitada, a gente está discutindo esse tema. Mas não está olhando para trás para ver quais são as políticas públicas que devem ser feitas, além das medidas de segurança. Perfeito. Eu concordo contigo e a gente vai entrar um pouquinho no mérito dessa questão, né? É o que a gente tem chamado das nossas redes de proteção, a criança e o adolescente, né? Como é que anda essa história toda? Mas deixa eu apresentar meus outros convidados, porque eu recebo aqui no estúdio também o Everton Gomes, ele, que é cientista político, professor universitário. Muitíssimo obrigada. Sua primeira vez aqui no Cabeça com a gente? Minha primeira vez. Minha primeira vez é um prazer estar aqui debatendo esse tema tão importante e que está na agenda do dia, hoje, do Brasil, né? É um tema que nos leva a grandes reflexões. Como a doutora Marta disse, o informativo, ele apresenta ali o jovem como mais ou menos um problema, né? É a visão da segurança sobre esse jovem, o cometedor das violências, quando a gente deveria estar discutindo inicialmente quem cometeu a violência com esses jovens para que esse jovem chegasse até o ponto que ele chegou no momento que ele pratica a violência. Eu acho que a grande reflexão que a gente, enquanto cidadão e o Estado brasileiro, tem que estar fazendo é esse, é inverter essa equação e observar primeiro quem é o grande violentador. Se é o jovem que pratica a violência na ponta ou se é o Estado, muitas vezes, que não lhe deu as condições para que ele trilhasse um outro caminho na sua vida. Eu acho que esse é o grande desafio do momento mesmo, porque a gente, às vezes, pressionado, né? E até com medo de tudo que está acontecendo, a primeira tendência é culpar esse jovem, culpar esse adolescente. E aí a gente precisa falar um pouquinho disso, precisa refletir sobre essa história para entender que, de alguma forma, ele também é vítima, né? E a gente precisa cuidar do problema na sua origem e não simplesmente eu sair por aí aplicando punições que não sejam efetivamente resgatadoras desse jovem, desse adolescente, né? Quero apresentar para vocês também nosso terceiro convidado, Sérgio Roque, ele que é advogado especializado em direito da criança e é vice-presidente da Associação de Conselheiros Tutelares do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada a você, Celeste. E o nosso entendimento seria o seguinte, a gente vê nesse debate da violência, nesse debate da redução da idade penal, a gente vê um retrocesso. O Conselho Tutelar, por ser uma instituição da sociedade civil, nós somos a própria sociedade civil emponderada para estar discutindo a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes e a efetivação de políticas públicas para o atendimento às crianças. Então, a gente vê, dentro desse debate, o principal fator que norteia esse debate é a política pública de atendimento. Esse debate também foi trazido na época da ditadura militar, né? Quando foram criados as Funabens, as Febens, onde se discutia e rotulava aqueles adolescentes oriundos, aquelas crianças, aqueles adolescentes oriundos das classes mais populares, né? Como delinquentes, né? Rotulava aqueles adolescentes, aquelas crianças daquela camada mais popular, né? Como infratores. E também, nessa discussão, se chegou à conclusão de que seria necessário o processo educacional. Ou seja, se lá, naquela época em que a gente vivia um Estado restritivo de direito, já se pensava na política pública e a educação estava nesse debate, quanto mais agora que nós estamos no Estado democrático de direito e que devemos ampliar mais ainda esse debate, o debate da garantia de políticas públicas para atendimento a essa parcela. A matéria jornalítica ali apontou a questão de que boa parte desses adolescentes, dessas crianças e adolescentes que estão envolvidos, né? Em algum ato ou fato relacionado à violência, à ato infracional, boa parte deles tem um déficit no processo educacional. Boa parte deles tem um certo envolvimento, né? Com drogadição. Então, a gente entende que seria necessário ter um debate e uma discussão efetiva pelo Estado, né? Para se discutir toda essa questão e elaborar políticas públicas eficientes que venham atender essa parcela da população. A gente hoje já tem assim, né? Quer dizer, é uma situação que já está estabelecida. Está todo mundo apavorado, todos os dias. Não tem um dia que a gente não ouça notícia de violência, de crime. Não tem mais lugar que seja respeitado. É na rua, é no shopping, é dentro dos transportes, é dentro das lojas. Hoje de manhã eu ouvi uma notícia de um assalto dentro de uma loja de departamento, dentro de um shopping. Quer dizer, não tem mais lugar que isso não aconteça. Quer dizer, já não passou o tempo dessa discussão toda da política? Quer dizer, a gente tem que correr contra o tempo agora. O que explica esse aumento? Todos vocês são envolvidos com essa questão. O que explica esse aumento dos jovens, da participação dos jovens e adolescentes? Eu acho que isso passa pelo pouco cuidado que eu tenho com o jovem, né? E repara que boa parte desses jovens está não só no crime contra o patrimônio, mas lamentavelmente no crime do tráfico de drogas. E hoje um traficante paga mil reais a um jovem para ele estar trabalhando como ogueiro, como trabalhando numa boca de fumo. Quanto um jovem precisa ter de qualificação para receber um salário desse? Por trás disso, acho que a gente pode travar um outro debate. A questão do trabalho, né? Há uma divergência entre os juristas do Tribunal do Trabalho e os juristas da vaga da infância. Eu não sou a favor do trabalho que exponha ou explore o menor. Mas, por exemplo, um jovem que venha a um programa de TV como esse fazer uma apresentação ou participar de um cenário de um teatro, eu não vejo por que ele não possa participar. É diferente dele, por exemplo, estar participando de um filme pornô. É diferente disso. Então, acho que tem algumas questões que a gente tem que trabalhar na questão, assim, de pensar o que está acontecendo antes da prática do delito para que o delito aconteça. E eu acho que o grande equívoco desse país é discutir as coisas no momento, no frigir dos acontecimentos. É não ter o que a gente chama em política um planejamento estratégico, né? Essa hipótese do aumento da participação do adolescente na prática do delito vem crescendo. Mas eu não trato disso. Eu vou tratar quando isso chega ao seu estágio mais aflitivo. Então, acho que exatamente essa falta de percepção, essa falta de planejamento é que induz a tudo isso. A gente não é preventivo, né? O Brasil tem muita dificuldade de trabalhar com a prevenção. É sempre reativo. Eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, vou dar uma paradinha. E eu queria voltar com vocês, exatamente, da gente poder entrar no mérito dessa questão das causas. O que é que vem acontecendo? O que é que está por trás dessa situação que tem levado o nosso jovem e adolescente à criminalidade, à violência, à falta de respeito? Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.